Conecta Meio Dia com Ítalo Santos Olá, boa tarde! A gente abre a edição de hoje do Conecta Meio Dia com uma ótima notícia. Piracicaba encerrou o quarto mês seguido com uma alta nas contratações. Veja na reportagem de Aquiline Bonum e Rose Bispo. Essa indústria siderúrgica começou o ano com 70 novos funcionários contratados entre janeiro e abril. Um número bem maior comparado ao mesmo período do ano passado. Isso porque houve necessidade de ampliar o programa de iniciação profissional. A gente tem uma demanda de produção, então precisamos manter o quadro cheio para poder atender as necessidades. E também um programa de formação, a gente está investindo muito nos jovens, nesse programa de portas de entrada, para que a gente venha ter no futuro novos operadores, novos técnicos trabalhando conosco aqui e sustentando a produção ao longo dos anos. O gerente de RH explica que a escolha de novos funcionários não se baseia tanto no perfil do candidato, mas sim em sua capacitação para o cargo disponível. A gente é presa por ser uma empresa diversa, está cada vez mais buscando mulheres para a produção, uma coisa que na área siderúrgica não era tão comum. Então, longe disso, a gente quer afastar qualquer tipo de rótulo, limitação, é uma empresa que está buscando diversidade e buscando inclusão. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados informam que só em abril, houve um total de 5.138 admissões contra 4.379 demissões. Sendo assim, restou um saldo positivo de 759 postos de trabalho com carteira assinada ocupados. O setor de serviços foi o que mais contratou em abril, com 278 vagas preenchidas. Em segundo lugar, vem a indústria, com saldo de 213 novos empregados, seguida pela agropecuária e comércio, com 163 e 110 vagas. Entre o público mais beneficiado com as contratações em abril, estão jovens na faixa etária de 18 a 24 anos e candidatos que têm um ensino médio completo. A chefe de divisão de geração e renda da cidade explica que é normal as empresas abrirem mais oportunidades de trabalho nos primeiros meses do ano. A gente tem visto a recuperação da economia depois desses dois anos de pandemia. Então a gente tem visto que a economia tem se recuperado e as empresas têm motivado a contratação. E principalmente agora no mês de abril, que foi o último dado divulgado pelo governo, o setor de transporte foi o que mais tem contratado. E a gente vê isso nos motoboys, no pessoal que tem sido contratado para entrega. Então esse pessoal que trabalha na parte de serviço tem se destacado mais. E para quem ainda está procurando emprego, a dica é, invista em uma boa qualificação. É importante ela se qualificar para daí ela se destacar na busca do emprego. A qualificação vai ser destaque principalmente no seu currículo. Se a pessoa for buscar uma área industrial, ter um curso nessa área, de escolas de renome. Então isso vai ser destaque sim, com certeza. Confira as vagas no posto de atendimento ao trabalhador de Araras. Cozinheira, marceneiro, cortador de tecidos, auxiliar de tapeçaria e banhista e tosa de animais. Os interessados podem enviar o currículo através do site araras.sp.gov.br barra parte no campo CV ou ir pessoalmente ao PATH. Boa sorte para você. O SESC Senat Limeira está com inscrições abertas para os cursos de motorista de carga, motorista de passageiros e de auxiliar administrativo. Os interessados podem se inscrever diretamente no SESC Senat até o dia 24 de junho. Para os cursos de motoristas é necessário ter mais de 21 anos, estar habilitado em uma das categorias, B, C, D ou E. Já para o de auxiliar administrativo é preciso ser maior de 16 anos e ter ensino fundamental completo. O SESC Senat de Limeira fica na Avenida Modesto dos Santos, 410, no Jardim Santa Délia. 100 alunos de uma escola municipal de Limeira participaram de uma atividade na Biblioteca da cidade e aprenderam através do livro de uma escritora russa a importância das frutas e legumes. As crianças de 4 a 6 anos tiveram uma contação de história do livro A Cesta de Dona Maricota, da escritora e tradutora russa radicada no Brasil, Tatiana Belinck. A atividade é parte complementar de um projeto de leitura da escola. Durante a oficina, as crianças aprenderam mais sobre os benefícios das frutas e legumes através da história infantil. Os pequenos entenderam a importância de ter uma alimentação saudável. A gente sempre abre os nossos espaços para que a escola realmente traga projetos de leitura como este, que está acontecendo na escola, para a gente fazer uma atividade mais lúdica, com contação de histórias e que, enfim, a gente possa de alguma maneira agregar com o trabalho que os professores realizam na escola. A coordenadora pedagógica da escola fala que o objetivo é incentivar a leitura. Além das aulas do turno, que acontecem em língua portuguesa, as crianças têm uma oficina de formação complementar de leitura, que é como a gente chama as oficinas do projeto de tempo integral da escola. Então, além de fazer alguns projetos de leitura, eles frequentam a biblioteca, então tem empréstimo semanal de livros, e aí as professoras vão desenvolvendo algumas temáticas a partir das histórias lidas, dos gêneros sexuais que estão sendo trabalhados. Depois da contação de história, o que fez a alegria da criançada foram os lanches saudáveis feitos por eles. O lanche que eu fiz tem pão, tem paté de fango, tem alface, tem cenoura ralada e também tem tomate. Tomate, cenoura e alface. Miguel, fala para o tio, o que você mais gostou hoje aqui? Da comida e do suco que nós vêm fazer aqui. E o que você aprendeu aqui? Aprendi a fazer o lanchinho. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo pela região. Hoje será um dia de sol com muitas nuvens e tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Aradas e Rio Claro, máxima de 23 graus e mínima de 18. São esperados 8 milímetros de chuva. Em Limeira, Piracicaba e Mojiguassu, máxima de 24 graus e mínima de 18. Em cada cidade são esperados 10 milímetros de chuva. Em Jaguariúna, mínima prevista 19 graus e máxima de 29. Por lá, 10 milímetros de chuva. O União São João. Ah, o União São João. O time foi goleado de novo na Série B do Campeonato Paulista. Desta vez, o adversário foi o Paulista de um dia aí, que fez 4 a 0. Natan foi o nome do jogo. Ele abriu o placar com um toque de categoria na saída do goleiro. Ele estava inspirado. Natan recebeu na área, virou e fez 2 a 0. Esqueceu o nome dele? Pois eu vou lembrar você. É Natan. E é de qualquer lugar. Desta vez, foi da entrada da área. O atacante acertou um belo chute e fez o terceiro. E sabe quem fechou o placar? Adivinha? Não, não foi o Natan. Desta vez, foi o Kaique. Ele bateu forte, rasteiro e o goleirão não conseguiu segurar. Final União São João 0, Paulista de um dia aí, 4. União encerra a participação na segunda onda do Paulista no sábado. O time vai à Americana enfrentar o Rio Branco. União tem apenas um ponto no campeonato e é o lanterna do Grupo D. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira perdeu para a Ferroviária no sábado, 1 a 0. Com a derrota, a Inter caiu para a sexta colocação do Grupo F. Ontem, em Araras, 1.200 minicorredores mostraram que tem talento para o esporte no primeiro circuito de corridas de rua de São Paulo. O que não faltou foi animação. No sábado, os participantes inscritos foram buscar os kits para a etapa ararense da disputa. E no domingo pela manhã, cerca de 1.200 crianças, cada uma com seu número de participação, encheram o Parque Ecológico de Araras. Tinha o Homem-Aranha, o Patriota, cada um com seu traje especial. Primeira vez. E como está a expectativa? Ansioso. Vocês vieram participar. E como está a expectativa? Acho que vai se dar bem? É, depende. Eu sei. Eu vou me dar bem sim. Eu acho que eu vou me dar bem sim. Estou confiante. O evento foi promovido pela Secretaria de Esportes do Estado e contou com oito provas. Cada uma envolvendo uma faixa etária, que ia de 1 a 16 anos. O objetivo? Incentivar a criançada a se manter ativa. É importante para o crescimento da criança aprender a prática esportiva, né? Além da qualidade de vida, inclusão social, disciplina, que é a fomentação da prática esportiva aqui em Araras. O primeiro percurso, 40 metros. O suficiente para esses pequenos terem a experiência logo cedo do que é entrar na disputa. Em casa a gente já corre, eu, meu pai, minha mãe. A família já gosta de participar das corridas. E está apostando todas as fichas, né? Ela acha que ela vai sair daí? Vamos ver, né? Mas estamos apostando sim. Já fez os treinamentos em casa. Eu acho importante a atividade física na idade dela, até por coordenação, incentivo. E eu acho que para a vida mesmo, né? Tem que ter essa dinâmica. A Isabelle tem um ano e oito meses. E os pais contam que ela até treinou em casa para fazer uma boa prova. Ela gosta de correr, brincar. É super ativa. E como que foram os treinos em casa? Ah, eu treinei ela no quintal mesmo de casa, né? Falei, vamos correr, filha. Treinar para a corrida. E ela se divertiu, né? Dada a primeira largada, não é que essa galerinha mandou bem? Depois veio a turma de 4 a 5 anos, correndo 50 metros. E a escala foi aumentando até chegar à prova para os adolescentes, com um percurso de 1 quilômetro. E a cada prova, um exemplo de parceria e inclusão. A Isabelle e a Jennifer contaram com a ajuda da Natália e da Fabiana, do projeto Isa Anjos Sobre Rodas. E completaram a prova com sucesso, sendo recebidas com muitos aplausos. Como foi para vocês? Saiu bem? Legal. Foi uma emoção imensa, sabe? Porque como ela não pode, né? E eu poder transferir isso para elas é alegria inexplicável. O que você mais gosta? A diversão. É que eu sou corredora de rua também, ela também merece ser, ela também gosta, então ela corre com a gente. O Circuito de Corridas de São Paulo começou em fevereiro e tem o objetivo de passar por 12 cidades. Depois de Araras, a próxima e última etapa será semana que vem em Nova Odessa. Na verdade, cidades que acolheram melhor o projeto, que encararam, porque isso é uma parceria do estado com a prefeitura local, né? Então a gente tem que ter essa sinergia para que isso aconteça da melhor forma possível. E Araras foi uma delas e para mim é uma honra, como outras cidades também foi incrível. A cada final de prova, tinha os que chegavam animados, comemorando a participação, já outros passaram a linha de chegada bem cansados. Mas todos saíram com uma medalha no peito. Eu gosto disso, de correr, de brincar também. Foi mais ou menos, porque tem gente que corre mais rápido e o cansaço, porque é 400 metros. Você sabe sua colocação? Penúltimo, acho. Independente da colocação, todo mundo pôde subir no pódio e comemorar a conquista. E nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o jornal completo no YouTube. Mais notícias você confere em Jornal Conecta, às 20 para as 8 da noite. Uma ótima tarde para você e a gente se encontra amanhã. Jornal Conecta